Eu esse ano já recebi entre prefeitos e prefeitas, 204, cada um ficou da luz. O tempo que quis comigo, peguei todas as demandas e levei para o governador. E ele prontamente atendeu a praticamente todos. Como eu fiquei feliz com isso. Não tem nenhum que tenha característica de Carlos Brandão. Que tenha a marca da coerência, da lealdade, da competência, da humildade e de quem soube esperar o seu momento. Eu te digo, eu sou uma saudada tua nessa caminhada, nessa jornada e vou estar na linha de frente. Não só na minha campanha, mas principalmente na turma. Seja forte, corajoso, conte conosco, conte com o povo do senador Alexandre Costa. Recado, 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 predão, aplaudimos o governador desse estado. Música 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 Amém Música